De um total de 370 mostras analisadas, 83 deram resultados positivos, sendo no Conselho da Praia 35, Santa Catarina de Santiago 12, Rabeira Grande de Santiago 2, São Miguel 14, São Lourenço dos Órgãos 1, Conselho do Tarrafal 4, São Domingos 6, São Filipe no Fogo 3, São Vicente 2 e Ilha da Boa Vista 4, perfazendo um total de 5.900 casos positivos acumulados. O país passa a contabilizar 611 casos ativos. Há também o registro de 94 recuperados, sendo 82 no Conselho da Praia, Tarrafal 4, São Filipe 3, Mosteiros 3 e Tarrafal São Nicolau 2, elevando o total a nível nacional para 5.228. O total de óbitos mantém-se em 59.